Olá pessoal aqui do canal Sexualidade Você, hoje começa mais um vídeo e eu quero começar primeiramente agradecendo a todas as perguntas, aos comentários, aos eulogios, às críticas que eu tenho recebido aqui no canal Sexualidade e Você, tá? Também queria mandar um outro recado, que é o seguinte, vem um montão de perguntas e assim, eu juntamente com a minha equipe a gente está se esforçando para responder o mais rápido possível as perguntas, mas às vezes demora um pouquinho, então aguarde, você vai receber sua resposta sim, tá bom? E uma outra coisinha, um outro aviso importante, algumas pessoas têm deixado aí links de produtos, indicando algumas coisas, enfim, veja, esses daí não sou eu que indico, tá bom? Então fique atento aí a esses pontos, né? Porque nem sempre o que está lá é o que eu indico, é o que eu acho que é legal, tá bom? Quando eu indicar, eu falo para você com certeza, ok? Hoje vamos então iniciar mais um Carla Responde, então tem aqui algumas questões que o pessoal da minha equipe separou para eu poder responder então aqui no vídeo, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho é do Samuel Matheus e o Samuel pergunta o seguinte, Doutora, a bomba peniana funciona ou é só marketing para vender produto? Tenho dúvidas porque tenho vontade de comprar uma. Bom, Samuel, é o seguinte, eu diria a você que essa bombinada é a mesma coisa, né? Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, a gente utilizava essas bombas penianas penianas para poder auxiliar no tratamento da disfunção herédia, olha só, né? Então botava lá no pênis mole, bombeava lá, criava aquele vácuo, aí passava um anel por cima daquela bomba, fazia um garrote assim no pênis, tirava a bomba e o pênis ficava lá roxinho, geladinho, para poder então o homem fazer a penetração. Hoje já não usa mais nada disso para tratar a disfunção herédia, mas tem muita gente que fala que a bomba peniana aumenta o pênis, não aumenta, tá? Então isso daí é para vender produto? Sim, não vale a pena gastar dinheiro com isso, tá bom, Samuel? Bem, temos agora a outra pergunta do Luiz Flávio Pires, que pergunta o seguinte, Oi Carla, eu ejaculo quando vejo algum filme pornô e também quando tenho sonhos eróticos. Bom Luiz, primeira coisa, se você ejaculou ao ver essas coisas, assistir essas coisas, isso mostra que o teu grau de excitação está super elevado, né? Quer dizer, eu não sei, porque você não especifica aqui, se você se estimula, sei lá, bate lá uma e tal, né? Se você faz algum tipo de estímulo também manual, ou se você usa algum objeto para se estimular, ou é só mesmo assistindo. Se for só assistindo sem se tocar em nada e tal, você está bastante excitado, né? Quando vê tudo isso. Então eu sugiro que você não fique muito assistindo essas coisas, né? Porque precisa ver se quando você está ao vivo e a cores com alguém, se o teu grau de excitação também é alto, porque muitas vezes a pessoa fica tão viciada em assistir essas coisas, que aí quando está com alguém, a coisa não rola legal. Então presta bastante atenção, isso aí mostra que você está super excitado, tá bom? E perde controle, é lógico. Bem, a pergunta agora é da Tamires Bortolini, e a Tamires diz assim, Oi, tenho uma dúvida, eu não consigo chegar ao orgasmo, na verdade é muito raro, muito. E meu namorado já está até achando que eu não gosto mais dele. Como devo fazer? O que você acha que eu devo fazer? Bom, Tamires, é o seguinte, a dificuldade para ter orgasmo é uma questão psicológica. Por esse motivo, você deve sim procurar ajuda de um psicólogo especializado em sexualidade, um profissional que nem eu, assim, que faço esse tipo de trabalho, né? Por quê? Porque a mulher que tem dificuldade para ter orgasmo, ela precisa primeiro, assim, identificar os motivos pelos quais ela tem essa dificuldade. Eu não sei se você já teve orgasmo alguma vez na sua vida e deixou de ter, ou se você nunca teve, porque dependendo da condição, a forma de tratamento é diferente. Porque quem já teve orgasmo sabe como que é, é mais fácil a gente tratar. Quem nunca teve, demora um pouquinho mais, mas tem como tratar. Eu vejo que você deve procurar essa ajuda. Às vezes você precisa aprender a se masturbar, tem que conhecer melhor o teu corpo. Tem uma série de orientações que você pode aprender para caminhar numa linha de chegar ao orgasmo. Mas, acima de tudo, a psicoterapia vai identificar os motivos, as questões psicológicas que fazem você bloquear na hora e aí se entregar completamente para ter esse orgasmo. Tá bom? Vai atrás. É um conselho que eu te dou. Bom, uma outra pergunta, deixa eu achar aqui. A outra pergunta vem do Iago Coelho, né? E o Iago diz assim, muito obrigado por sua atenção. E a questão é, se um homem saudável, sem qualquer tipo de doença sexual, ao receber um sexo oral de sua parceira que está doente com AIDS ou outra doença sexual, será transmitido para ele através da boca dela na hora do sexo oral? Então, ela é doente e ele está saudável. Bom, Iago, é o seguinte, aqui, apesar de você ter colocado tudo numa única pergunta, são duas questões diferentes. Porque, por exemplo, existem algumas doenças sexualmente transmissíveis que sim, né? Se ela tiver, por exemplo, um herpes, se ela tiver um HPV, por exemplo, na boca e ela tocar no teu pênis ou em qualquer outra parte do teu corpo, pode transmitir. Porque é uma doença de contato, tá certo? No caso da AIDS, né? O que vai acontecer? Só vai passar para você se ela tiver alguma lesão na boca que provoca algum sangramento no momento que ela estiver fazendo o sexo oral. Por esse motivo, para não correr risco, é importante, assim, não precisa deixar de fazer o sexo oral, né? Mas use preservativo. Então, você lá encapa o bonitão e ela vai lá e faz o sexo oral em você, tá certo? É isso que eu teria para te dizer. É somente se ela tiver alguma lesão que possa provocar algum sangramento, tá? Bem, vamos agora à pergunta da Regina Borges. A Regina diz assim, Olá, Carla. O ótimo tema, adorei, é que ela estava se referindo ao vídeo que eu falei sobre o vibrador, se deve ser usado com frequência ou não, enfim. Eu também achei esse tema bem legal quando eu falei. Carla, eu gostaria que falasse um pouco sobre o beijo grego, o que para mim é uma novidade. Tenho enorme curiosidade se é algo restrito a homossexuais masculinos. Bom, Regina, é o seguinte, primeiro, eu acho que vale a gente dizer para as pessoas o que é o beijo grego, porque tem muita gente que não sabe o que é. Sabe que eu estava conversando com umas amigas um dia desses, e aí veio essa conversa, e quando eu falei o que era, nova, é isso mesmo, é isso mesmo. E tudo mulher da minha faixa, viu? Quase cinquentão, tá? Então, olha lá, deixa eu explicar. O beijo grego, o que que é? É você ir lá, você, ele, sei lá o quê, beijar o ânus. É beijar o ânus, é lamber o ânus. É isso, tá? Agora, veja, isso não é uma prática restrita só aos homossexuais masculinos, de forma nenhuma. Mulher com mulher, pode ir lá e beijar o ânus uma da outra? Pode, por que não? Se isso for algo excitante, pode. Homem com mulher, a mulher pode beijar o homem, o homem pode beijar a mulher? Pode também. Você acha excitante isso? É legal para você numa boa? Manda ver, né? Então, é isso, não é uma prática restrita só aos homossexuais, ok? Bom, eu, deixa eu ver se eu tenho mais alguma perguntinha aqui. Não, não tenho. Então, hoje encerrei este vídeo com essas questões. Próximo vídeo, outras perguntas. E, ó, não esquece, compartilha aí o meu canal com outras pessoas. Inscreva-se no canal, porque você se inscrevendo, você fica por dentro de tudo que eu vou fazer. Porque, olha, esse ano 2017 está prometendo, hein? Me aguarde. E, ó, dá sempre um joinha, que é uma coisa super importante para mim, tá bom? Se você gostou, obviamente, vai lá e dá um joinha, tá bom? Beijo grande, gente. Até o próximo vídeo e até mais. E, ó, tá bom. E aí E aí E aí E aí Tchau.